O pessoal aqui é pontual marcaram sete horas, começaram até antes eu ainda estava me arrumando ali mas que bom que a gente é tão bem tratado aqui em Piracicaba quero agradecer a todos os nossos amigos aqui da casa especialmente ao Pascual e a Márcia cuidaram de todos os detalhes prepararam um café maravilhoso para a gente aqui sem lactose, porque eu tenho um problema com leite estou chique, agora sou só gente bacana que tem essas coisas então, agradecer arrumaram até um tablado para eu poder ficar aqui, porque eu sou muito baixinho e esse meu computador não abre mais que isso aí estava ficando só a cabeça ali na frente da câmera aí eles conseguiram aqui um tablado para a gente ficar mais alto estou me sentindo no máximo aqui com 1,80m de altura meu sonho desde criança é ter 1,80m bom meus amigos, eu quero agradecer do coração a participação de todos vocês a oportunidade de estar mais uma vez aqui em São Paulo nessa cidade abençoada de Piracicaba tivemos há poucos meses ali em Artemis não é? aqui pertinho só um mentinho que é obsessão eletrônica acontece, acontece pronto agradecer aos nossos amigos Valdinei e Cláudia Rosalem da cidade de Rio Claro lá da US, da União das Sociedades Espíritas que estão coordenando a nossa sequência de palestras aqui na região, no interior do estado e tantos amigos que a gente reencontra de outras casas o Marquinho, a família, todo mundo já amigos do coração bom meus irmãos, nós vamos então falar hoje de um tema muito importante falar sobre depressão e espiritualidade sobre alegria de viver então vamos pedir a Jesus aos amigos espirituais para que ele nos abençoe, nos iluminem e nos ajudem na condução do estudo e do aprendizado nessa noite para começar nós vamos ler um poema e eu estava ali, me preparando perguntando qual seria o poema que a gente deveria colocar e tem um poema de Casimiro Cunha que eu não sei se vocês conhecem pequenininho bem simples mas é a melhor definição de espiritismo que eu já ouvi eu não sei se vocês sabem mas Casimiro Cunha é natural de vassouros no Rio de Janeiro e ele com 16 anos de idade vai perder a visão de um dos olhos pouco tempo depois a outra visão se apaga também e ele vai ficar completamente cego mas como ele já conhece a doutrina consoladora dos bons espíritos mesmo passando por essa prova difícil da cegueira vai nos dar um grande testemunho de amor de trabalho de poesia de fé de resignação ele retorna ao mundo espiritual depois de cumprir aquela missão difícil se purificar espiritualmente e aparece para Francisco Cando Xavier e vai trazer centenas de poemas inclusive um que está em Parnasso de Alentúmulo a primeira obra publicada por Chico Xavier e quando vocês quiserem definir espiritismo lembrem de Casimiro Cunha lembrem que era um cego que agora voltava a enxergar no mundo espiritual aí ele vai falar de luz de claridade de flores de árvores tanta beleza que nós vemos no altar da natureza e que não valorizamos então vamos com Casimiro Cunha Parnasso de Alentúmulo espiritismo espiritismo é uma luz gloriosa divina e forte que clareia toda a vida e ilumina além da morte é uma fonte generosa de compreensão compassiva derramando em toda parte o conforto da água viva é o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria é árvore verde e farta nos caminhos da esperança toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança é a claridade bendita do bem que aniquila o mal o chamamento sublime da vida espiritual se buscas o espiritismo norteia-te em sua luz espiritismo é uma escola e o mestre amado é jesus então definição muito boa como é que estão aí as transmissões ao vivo tudo ok essa dupla dinâmica aí maravilhosa obrigado meus amigos que deus abençoe valdinei está andando comigo aí desde sexta-feira à noite vai buscar vai pegar e a gente tem que agradecer a esses médiums de transporte também que a gente encontra esses voluntários abnegados e trabalhadores muito queridos também porque cada um tem a sua contribuição cada um pode fazer um pouquinho bom para falar sobre depressão e alegria de viver meus amigos nós precisaríamos de um seminário de mais ou menos doze horas de palestras isso sem contar espaço para perguntas e respostas hoje o pasqual diz nazarino hoje a gente faz um passe espiritual faz um passe coletivo e aí a gente avança um pouquinho mais no horário para poder estudar bem esse assunto porque muitos de nós estamos passando por essa prova por esta expiação muitos de nós temos familiares amigos colegas de trabalho cometendo suicídio suicídio crianças e jovens tirando suas vidas por causa da depressão então é um assunto que a gente precisa aprofundar então a gente agradece a oportunidade que a casa nos ofereceu para aprofundar um pouquinho mais então como é que fica esse seminário bom a gente já tem ele gravado pessoal tem ele já gravado em dvd são quatro dvd com doze palestras tem ele também num cdzinho de mp3 também com doze palestras ou num pendrive você pode se quiser não é obrigatório eles estão disponíveis aqui ao lado toda a renda vai ser vertida uma parte para a casa de vocês outra parte para custear as despesas do evento as passagens hospedagem toda a organização e a divulgação que foi feita então quem quiser ajudar tem o material já completo já gravado tá certo? como é que ele começa? bom ele começa esse seminário com a nossa palestra de introdução que vai ser essa aqui depressão bipolar causas tratamentos e espiritualidade então a gente vai focar hoje nela e vamos deixar a inspiração nos guiar sobre os temas que podem ser mais importantes para vocês hoje porque depois dela a gente faz uma palestra de uma hora e vinte só sobre obsessão espiritual sobre a influência dos espíritos negativa né? influência negativa provocando ou agravando a depressão tá? como é que trata isso? o que é que a doutrina espírita nos ensina? depois a gente tem uma palestra só sobre desapego materialismo e dificuldades financeiras porque tem muita gente passando por problemas financeiros está desempregado o Brasil está atravessando mais uma crise mas é apenas mais uma crise pessoal nós já tivemos várias há alguns anos era a América do Norte os Estados Unidos eu fui pra lá e tinha muitos brasileiros querendo voltar para o Brasil e eu dizendo não faça isso não pelo amor de Deus lá no Brasil vocês vão ser mais um trabalhador espírita aqui um de vocês faz toda a diferença um de vocês aqui vale por mil no Brasil aguarde um pouquinho dito e feito passou a crise Estados Unidos voltou a crescer muito forte está em uma época de ouro hoje nos últimos anos também na Europa Portugal enfim vários países o Brasil também já teve outras crises vamos ter paciência porque ela vai passar e a doutrina espírita traz muitos elementos para a gente aprender sobre o desapego que é muito importante também para nós o Espiritismo não condena a riqueza não tem nenhum problema com a riqueza se ela é fruto do trabalho honesto se ela é conquistada sem prejudicar outras pessoas se ela é realmente um reconhecimento um estímulo para o trabalho mas eles falam os Espíritos que a riqueza é uma prova mais perigosa do que a prova da pobreza porque ela é o supremo estimulante do orgulho do egoísmo e da vida sensual da vida material a gente fica cada vez mais egoísta então é importante reconhecer que até esse período é bom para a gente aprender a viver com menos baixar um pouquinho o padrão de vida para quando passar a crise sobrar mais dinheiro para a gente ter uma poupança uma reserva para a gente poder ajudar a nossa casa espírita para a gente poder ajudar a divulgação da doutrina as instituições beneficentes enfim a fraternidade sem fronteiras quantas iniciativas maravilhosas a gente vai poder ajudar mais e melhor com mais recursos aprendendo a viver com simplicidade uma vez um fazendeiro muito rico foi conversar com Chico Xavier ele na época não era comum ele era tão rico que ele já tinha até aviões fazendas que demorava muito tempo para o avião cobrir de uma ponta a outra e ele apesar de ter tanto dinheiro família esposa filhos tinha muita depressão e foi conversar com Chico e Chico olha Chico eu tenho tudo o que que falta ele disse sabe o que que falta para o senhor falta a alegria dos outros falta o senhor conquistar a alegria o prazer a felicidade de levar alegria aos outros o Marcel Souto Maior um biógrafo do Chico maravilhoso um jornalista ele perguntou ao Chico mas Chico você psicografou tantas obras hoje nós temos 506 livros é o último número de um dos seus biógrafos que ele cataloga tudo de obras mediúnicas de Chico Xavier 506 ele perguntou Chico por que que você não ficou com os direitos autorais pelo menos de um livro para você para você ter mais recursos até para ajudar mais fazer mais divulgação e ele disse Marcel é porque eu já encontrei a alegria a felicidade de viver com pouco a felicidade de saber viver com pouco e a gente não sabe a gente acha que a felicidade está na riqueza nos bens materiais e é curioso que a nossa querida Anete Guimarães fala na palestra a visão científica da caridade que fizeram pesquisas sobre os vários centros do cérebro as várias regiões do nosso cérebro e eles conseguiram mapear a região que fica ativada quando o ser humano está feliz quando ele está sentindo pleno satisfeito feliz e aí eles ficaram muito felizes agora vamos descobrir o que é que traz felicidade aos homens ao ser humano e aí convidaram voluntários e começaram a dar dez dólares para um cem dólares para o outro mil dólares para o outro e curiosamente as pessoas não ficavam o centro não ficavam ativadas com o dinheiro aí eles falaram deve ser gastar o dinheiro que deve trazer a felicidade aí chamaram homens e mulheres muito ricos submeteram aquele exame de ressonância magnética funcional e as pessoas ricas também não eram felizes ao contrário estava até sofrendo mais do que as pessoas comuns e depois nas entrevistas os psicólogos olha por que estava preocupado com a cotação do dólar da bolsa medo de sequestro preocupada com os filhos que tinham muito se desviado por conta de muito dinheiro as facilidades quando a gente deve buscar a porta estreita porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição e muitos entram por ela então as pessoas ricas não eram felizes eles não então deve ser a beleza a beleza deve provocar felicidade e aí chamaram homens e mulheres belíssimos só não me chamaram porque não tinha o meu endereço mas eu ia participar é só para descontrair e aí homens e mulheres muito belos a Miss Texas uma jovem com 28 anos de idade no auge da beleza física e apesar dela dizer que estava muito feliz porque tinha conquistado o título de Miss Texas quando submetida aos exames a região da felicidade não estava ativada eles foram perguntar elas não olha eu venho muito estressada muito ansiosa tenho problemas de alimentação estou com medo de envelhecer das rugas de engordar a Miss Texas também não era feliz aí eles não a beleza e a riqueza são um meio de chegar ao poder o poder sim deve fazer as pessoas felizes aí chamaram homens e mulheres muito poderosos donos de grandes empresas nos Estados Unidos da América quando submetido aos exames as pessoas poderosas também não eram felizes e aí eles foram investigar as três coisas que traz mais felicidade para o ser humano que vocês vão aprender nessa palestra aqui a cura pelo amor e pela compaixão fica como dever de casa se der tempo a gente fala aqui hoje tá bom? as três coisas que verdadeiramente trazem felicidades para a gente mas não é beleza não é riqueza nenhum poder e a gente sofre tanto por causa dessas bobagens e quem é o Messias? quem é esse Espírito que na revista Espírita São Luís e muitos outros dizem que Jesus é um Messias é um Cristo é a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros Jesus não é só modelo e guia da humanidade Jesus é um Cristo Emmanuel fala que ele gera um Espírito puro antes da formação do planeta Terra foi ele que coordenou junto de uma plena de Espíritos superiores a formação do planeta há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás estima a ciência como é que Jesus vivia aqui na Terra? um dia eu estava assim eu estava me queixando fui morar em Brasília os Espíritos amigos me ajudaram a passar num concurso é verdade em dois concursos existe providência divina eu não tinha estudado nada não sabia nem o que tinha no edital estava fazendo concurso que nem loteria assim mas por algum motivo eles achavam que eu tinha merecimento precisava de um emprego fixo para talvez me dedicar um pouco mais e me ajudaram a passar em dois concursos não foi um só foram dois quando eu quis fazer o terceiro melhor eles não é filho agora se você quiser passar você tem que estudar tem um limite também está lá a mensagem soldados contentai-vos com o vosso soldo com o vosso salário ensinava João Batista não é acomodai-vos mas é se contentar receber o salário no final do mês obrigado Senhor o que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro que o Senhor está me dando porque não é nosso quem quer que o Senhor quer que eu ajude agradecer contentar-se com o salário só então que eu estava então no começo da carreira morando de favor foi morar em Brasília de favor agradeço muito a um casal de primos lá em Brasília e estava lá me queixando meu Deus eu não consigo juntar dinheiro para comprar um apartamento e na época em Brasília os apartamentos eram muito caros agora não está caro em todo lugar e aí juntava dinheiro quando ia juntar o apartamento já tinha ficado mais caro do que a previsão inicial meu carro já tinha 13 anos e estava com goteira dentro do carro mas cearense até gosta eu sou de cearano até gosta de uma chuvinha dentro do carro e estava lá me queixando meu Deus o negócio está difícil e tal aí o espírito sou meu Lucas pela inspiração eu não eu sou eu tenho mediocridade ostensiva mediocridade ostensiva aí ele pela inspiração se aproximou meu filho por que você está chateado Samuel você não vê essas lutas não estou conseguindo minha família era muito rica meu pai viu um padrão muito alto para mim eu estava vivendo um padrão muito baixo bem de favor 3 anos ele disse meu filho Jesus Jesus de Nazaré o filho excelente de Deus como é que era ele tinha casa aqui na terra Jesus tinha casa as raposas tem suas tocas e as aves dos céus tem seus ninhos mas o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça e era feliz mas claro que a gente é melhor do que Jesus não e o carro de Jesus meu filho como é que era o carro dele vocês lembram havia carruagens bigas belíssimas luxuosas SP2 nas estradas ensolaradas poerentas da galiléia da judéia da samaria um sol muito forte como é que eram as roupas de Jesus eram roupas de grife eram roupas de marca não roupas simples e para se cumprir a profecia até as suas vestes foram arrancadas no momento da crucificação e os soldados romanos deitam sorte como se fossem dados lançam dados para ver quem ficaria com as vestes ensanguentadas ele deixa a vida física em trajes sumários ou despida a gente não sabe Jesus tinha dinheiro não e apesar de não ter dinheiro ele trabalhava antes como carpinteiro com seu pai mas quando começa o apostolado recebia dependia de ajuda de Maria Magdalena Joana de Cusa outras mulheres da qual ele tinha expulsado daimones espíritos impuros ajudavam Judas é quem cuidava da bolsa diz Humberto de Campos no livro Boa Nova ele dependia de esmolas de ajudas mas mesmo assim ele paga o tributo do templo a de dracma mostrando que era importante cumprir os compromissos com a sua igreja como ele elogia o óbulo da viúva pobre não tinha dinheiro recorre a providência divina Simão lança um peixe lança a rede pescaraz um peixe dentro dele encontrarás um estáter uma moeda com a qual pagareis o tributo ele paga o tributo que é a gente reclama dos amigos que nos abandonam que extraem a nossa confiança e os melhores amigos de Jesus todos o abandonam um vende Jesus por 30 moedas de prata ao preço de um escravo o outro o mais próximo que ele se hospedava na casa dele Jesus se hospedava na casa de Pedro Pedro era o mais próximo de Jesus a gente tem palestra só sobre Pedro e aí o que acontece Pedro nega-o três vezes diante do palácio de Carfaz apesar de Jesus ter dito a ele que ele queria fazer isso João o discípulo amado também fica à distância acompanhando com medo só as mulheres estão ali na frente depois João se aproxima que era um rapazinho 16, 18 anos as mulheres são as grandes heroínas hoje nós falamos muito sobre as mulheres as mulheres são as minhas heroínas mulher quando desencarna vai tudo para o mundo espiritual superior não é? homem vai tudo para o umbral se não fossem as mulheres para resgatar a gente de lá do umbral pela reencarnação pela maternidade a gente estava frito tem que agradecer as mulheres quando eu vejo o trabalho que dá um bebezinho a gente não tem babá secretária e eu vejo a minha esposa cuidando da Lívia que tem vai completar um ano agora dá vontade de me ajoelhar assim diante dela tanto trabalho que é tanta dedicação tanta renúncia que é o amor das mães então quando a gente vê tudo isso Jesus renunciando a tudo não tinha nada absolutamente nada a gente reclama do marido da esposa ou dos filhos Jesus era casado não renuncia ao amor de uma mulher a fazer um pra fazer um cafuné um carinho uma massagem pra poder ouvi-lo quando ele tivesse estressado aflito cuidar da sua casa Jesus não tinha essa alegria não teve a alegria dos filhos a gente reclama do tempo e Jesus também não tinha tempo mas ele encontrava tempo pra cuidar dos filhos dos outros quando a gente nem cuida do nosso que a gente fala não eu fico em casa eu fico com meu filho não, mas a gente fica cá em casa grudado na televisão no jogo na internet não é a quantidade mas é a qualidade das horas que é o mais importante não é? e aí Jesus quando as crianças se aproximam e Pedro vai afastá-las vai dizer deixai vir as minhas criancinhas e não as impensais e as abençoa ele tinha tempo para os filhos dos outros a gente reclama porque queria nascer no berço de ouro como é que foi o berço de Jesus o príncipe da paz num estábulo num estábulo com os animais a gente fala manjedouro para ficar mais bonitinho mas era um um estábulo a gente reclama porque quer ter as melhores faculdades doutorados mestrados pós-doutorados e onde é que foi o doutorado de Jesus na carpintaria levando alegria e enchendo a casa de contentamento como nos ensina o livro Boa Nova de Humberto de Campos na carpintaria de seu pai a gente reclama deixa eu ver o que mais tem mais coisa tem muita coisa ele não tinha absolutamente nada e um grande tesouro das nossas vidas que é a nossa mãezinha o que é que ele faz no momento lá do Calvário até a sua mãezinha ele renuncia em nosso favor vai dizer filho eis aí tua mãe e para a sua mãezinha ele já vai tratá-la com desapego absoluto mulher eis aí teu filho até a sua mãe ele renunciou ele não doou só a sua morte porque às vezes a gente doa a morte Jesus doou a vida e a morte pela humanidade e se entrega como o Cordeiro de Deus para nos ensinar qual a proposta do nosso Pai Celestial a confiança absoluta onde é que ele é sepultado? não tinha túmulo para Jesus José de Arimateia que era um fariseu cede por empréstimo um local para sepultar o corpo de Jesus ele não tinha absolutamente nada e era? era infeliz vivia com depressão estava estressado preocupado ansioso? não porque ele dizia que o reino de Deus está dentro de vós então ele confiava na providência divina Kardec no livro Agênes fala como a providência age nos mínimos detalhes como Deus abarca com a sua grandeza cada detalhe da nossa vida e a gente nem imagina vive aflito estressado ansioso não? espírita não devia ser ansioso não é verdade? porque a gente sabe que tem uma escolha das provas está lá em o livro dos espíritos nas questões 258 e seguintes Kardec pergunta se os espíritos antes de reencarnarem se eles anteveem o principal tipo de provas que experimentaram aqui na terra e qual a resposta dele? sim e nisto lhes consiste o livre-arbítrio nas questões seguintes ele compreende que nós aceitamos o principal tipo de provas que iremos enfrentar antes de reencarnar a família se a gente programa nossa reencarnação que a gente teve o livre-arbítrio antes de nascer também não só agora antes também é respeitar e a gente sabia que era bom passar por aquelas coisas será que o Nazaré não pediu para ter algo para fazê-lo despertar? porque no final dos tempos muitos estarão distraídos não é? a gente está distraído com as notícias com o futebol com o jornal com as compras com a internet as redes sociais as notícias o consumismo estamos distraídos então buscar primeiro o reino dos céus a sua justiça e tudo mais será acrescentado então a gente lembrar disso que existe uma programação e eu certamente e eu certamente aceitei passar pela prova da depressão do transtorno bipolar nesta vida fui suicida na vida passada e a sequela foi transtorno bipolar nesta vida desenvolvi uma hernia na cervical porque eu me atirei de cabeça e também tem uma água na medula hidroceringo melia líquido na medula não tem nenhum sintoma o médico não você deve ter nascido já com isso nesse adulto eu sei é de vida passada e aí os espíritos devem ter me dito Nazareno você é muito orgulhoso você tem muita vaidade intelectual você aceita um remédio amargo para você despertar quando você estiver precisando para não comprometer a sua reencarnação aceito qual vai ser o remédio olha uma quebra financeira muito grande e uma crise de depressão para fazer você despertar quando eu reencarnei o que aconteceu pouco tempo jovenzinho declarei-me ateu fui ateu durante 12 anos até que chegou uma amiga dor a quebra financeira nós fomos expulsos nós fomos despejados de casa a gente só não passou fome porque meu pai já era aposentado a gente foi despejado bateu uma crise de depressão muito grande e aquele jovem orgulhoso vaidoso buscou respostas e conheci a doutrina espírita que eu não conhecia eu só não me suicidei porque conheci a doutrina espírita então vem essas crises esses momentos é chamada depressão iniciática é o caso de Francisco de Assis depois que ele foi para a guerra vocês sabem que ele foi combater contra a Perúngia a cidade vizinha a Assis eles perdem a batalha ele fica preso passa muito tempo preso passa frio fome conhece o evangelho na prisão e quando retorna ele vem diferente e aquele jovem rico estava nas baladas nas festas paquerando com as moças vai passar um ano acamado doente todos os biógrafos registram mas foi Divaldo Pereira Frank que vai dizer no seminário sobre Francisco de Assis que ele passou um ano acamado com depressão e foi naquela noite escura de quase um ano que ele conseguiu curar-se da cegueira da matéria e despertar e compreender que a sua missão era ser o emissário do Cristo e vai ver o evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes é o homem cristianíssimo e nunca mais teve depressão apesar da pobreza absoluta da fome do frio e ele cantando era o trovador de Deus o cantor da alegria é o irmão alegria olha que coisa curiosa era o frade que a característica era a alegria de viver e ele passou por uma depressão então a gente lembrar disso lembrar que não precisa ter ansiedade porque se a gente programou com assistência dos mentores tudo é para o nosso bem Deus só permite que a gente colhe o mal que nós semeamos pela lei de causa e efeito porque sabe que dali vai nascer um bem maior então a gente ter consciência disso Jesus já falava disso há dois mil anos não se vendem dois passarinhos por um asse por uma moeda pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso pai que está nos céus não tem mais pois porque valeis mais do que muitos pássaros homens de pouca fé até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados meu caso do pascal está até mais fácil de contar gente não tem muito não é está facinho de contar e ele continua dizendo olhai as aves dos céus elas não plantam não ceifam não montou em celeiros e o pai provê-se o alimento a cada dia não sois vós muito mais do que os pássaros olhai os lírios do campo eles não tecem eles não fiam e eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão em toda a sua glória em todo o seu esplendor jamais se vestiu como os lírios se o pai veste assim a Eva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançado ao fogo quanto mais a vós que sois seus filhos amados homens de pouca fé não vos inquieteis com queis de comer ou de vestir não é o corpo muito mais do que a roupa e a vida muito mais do que o alimento e qual de vós com a vossa preocupação é capaz de aumentar a sua vida em uma hora pelo contrário a gente morre mais cedo sofrendo de ansiedade a gente tem seminário só sobre as ansiedades também estresse e síndrome do pânico veja então quantas lições ele vai nos falando para não se preocupar falando da providência divina falando e vivendo o desapego vivendo o desapego não é? então esse chamadozinho nessa palestra que ela é bem mais longa tem uma hora e vinte só sobre esse assunto a gente fala também qual é a experiência de quebrar como é que a gente deve fazer para sair da quebra como é que lidar com os fornecedores com quem a gente ficou devendo depois é muito importante o autoconhecimento e a iluminação interior porque diz o livro dos espíritos que o meio Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida de resistir aos arrastamentos do mal e Santo Agostinho responde um filósofo da vossa antiguidade já falou disse conhece-te a ti mesmo então o autoconhecimento é muito importante Kardec está tudo bem eu sei disso mas como é que faz isso aí ele vai ensinar a revisão diária que todos nós deveríamos fazer todos os dias todas as noites e a gente não faz só no final do ano chega no final do ano 31 de dezembro vai dar meia noite a gente já cheio do champanhe e aí vai dizer o que eu vou mudar esse ano não para fazer diariamente mas o que é que eu fui fazer como eu comecei a estudar psicologia eu não terminei comecei a estudar as ferramentas de autoconhecimento não espíritas o que é que a psicologia ensina o que é que a psicanálise de Freud ensina quais são os mecanismos de defesa do ego que impedem a gente enxergar as nossas verdadeiras intenções quais são as fugas psicológicas quais são os outros conhecimentos como o Enéagrama um conhecimento suf trazido por Gurdjieff para o ocidente o que o Enéagrama nos ensina sobre os nove tipos principais de personalidades como identificar quem somos nós o Pé Fork de Eva Perracos um trabalho mediúnico apesar de não espírita que Divaldo cita em suas palestras um estudo aprofundado de autoconhecimento nas entranhas mesmo é quem faz autoconhecimento em mais profundidade é o Pé Fork de Eva Perracos narrado pelo espírito guia ele não se identificou apenas chamava-se guia e outras ferramentas e como encontrar a iluminação interior então a gente montou essa palestra acabou virando um seminário também já tem gravado acho que seis a oito horas de duração depois depressão e mediunidade o que tem a ver mediunidade com depressão bom eu conheço pessoas que tinham problema de depressão entraram na casa espírita fizeram tratamento espiritual começaram a trabalhar como médiums depois de iniciar os estudos e desnazarina na minha depressão acabou Kardec vai trazer uma hipótese porque no livro A Gênesis ele vai dizer que na introdução que ali traz muitas teses que precisavam ser confirmadas pelo controle da universalidade do ensino dos espíritos ou os espíritos por outros médios tinham que confirmar ou pela ciência mas vai trazer uma hipótese que é a interpretação daquela profecia de Joel do antigo testamento onde diz que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos vossas filhas profetizarão profetizar é dar comunicação mediúnica vossos velhos terão sonhos vossos jovens visões até vossos servos profetizarão mostrando que a mediunidade ou pelo menos a sensibilidade mediúnica ia ficar mais comum nesta época que estamos vivendo chamada transição planetária quando a terra deixa de ser um mundo de expiação e provas um mundo de purificação de depuração de avaliação de testes para se tornar um mundo regenerador ou de regeneração é a mesma coisa onde os espíritos endurecidos no mal não estão tendo mais autorização de reencarnar André Luiz fala que é necessário limpar os umbrais da terra então está reencarnando muita gente ruim mas para muitos é a última oportunidade e dentro em breve a terra vai estar sendo habitação de espíritos mais ou menos bons ou mais ou menos ruins porque a gente não é bom não é pessoal a gente é bom não a gente não é bom quem aqui já venceu completamente o egoísmo levante a mão por favor alguém já superou o egoísmo eu também não o orgulho alguém já superou completamente o orgulho é uma pessoa absolutamente humilde por favor levante a mão eu gostaria de conhecer e pedir para vir fazer a palestra no meu lugar olha os dois principais defeitos a gente não venceu como é que a gente é bom a gente não é bom quando ocorre uma greve da polícia militar o que acontece com as lojas são nós saqueamos as lojas joalheria supermercados quando acontece inclusive nos Estados Unidos acontece isso lá também não é só aqui não quando um caminhão tomba o que acontece com a carga do caminhão desmaterialização existe desmaterialização eu fui procurar uma foto dessa para ilustrar essa palestra e tinha lá um caminhão de laranja pessoal laranja não é uma coisa cara não é? e não ficou uma laranja a gente leva tudo nós somos assim nós não fazemos Emmanuel fala que a gente só não erra mais por falta de oportunidade se deixar a gente apronta é porque a gente tem medo da polícia tem medo de ficar com o nome sujo da justiça da indenização do que os outros vão falar da gente mas a sós quanta coisa errada a gente faz no pensamento quando ninguém está enxerga está vendo nós não somos bons ainda não somos bons então vão ficar espíritos mais ou menos ruins não é? nós somos espíritos ainda imperfeitos então lembrar que muitas vezes essa sensibilidade mediúnica pode ser um chamado para despertar porque nós sempre tivemos depressão no planeta mas nunca como hoje a palavra é nova a palavra é recente é do século 19 18, 19 para cá antigamente era chamada de melancolia então mas não tinha como hoje por que está tendo tanta hoje? síndrome do pânico vocês já tinham ouvido falar de síndrome do pânico há 30, 40 anos atrás? não sabia nem o que era eu não tinha ouvido falar anorexia nervosa? será que não é mais sensibilidade mediúnica? e Deus permite isso para a gente despertar para o bem para procurar uma igreja católica protestante uma casa espírita um templo budista para se espiritualizar Deus só permite o mal porque sabe dali vai nascer um bem maior se a gente descobriu o que é que a depressão está tentando nos ensinar nós podemos dar um gigantesco salto na nossa evolução espiritual e perguntaram a Chico Xavier qual era a maior alegria da sua vida? vocês sabem a resposta? ser médium ser médium poder ajudar as pessoas e tanta gente com esse tesouro não é? enterrando e quando o senhor da vida vinha perguntar o que fizeste do talento que te confiei? ah senhor eu fiquei com medo da mediunidade e enterrer não pessoal a gente vai conquistar amigos no mundo espiritual vamos ajudar pessoas encarnadas os obsediados quantos espíritos vão ficar felizes vão agradecer olha nossa eu estava perdido fiquei décadas séculos sofrendo o mundo espiritual atormentado em lugares terríveis e aquela pessoa foi médium me recebeu no reunião mediúnica foi doutrinador esclareçador dialogador graças a ela eu reencontrei minha família que eu não via há tanto tempo tem sofrimento no mundo espiritual e Emmanuel nos ensina que sereis amparado no mundo espiritual do mesmo modo que auxiliares aqui na terra do mesmo modo que a gente ajuda aqui vai receber ajuda lá a gente não ajuda aqui a cada um segundo as suas obras não é assim que Jesus ensina? então lembrar que a mediunidade pode ser um grande tesouro Bezerra de Menezes retorna ao mundo espiritual e recebe centenas de pessoas cantando e homenageando o médico dos pobres mas também o doutrinador das reuniões mediúnicas na federação brasileira e quantos outros vamos aproveitar esse tesouro e aqueles espíritos que estão nos atormentando vão ser auxiliados por outros grupos mediúnicos ou pelo nosso e a gente vai se libertando de muitos problemas e praticando a maior qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? vocês lembram? o livro dos médiuns está lá no livro dos médiuns capítulo 23 a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos qual é? hã? vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo como é que afasta os maus espíritos? a melhor maneira mais eficaz como o livro dos médiuns ensina mudando os pensamentos é bom mas não é isso hã? ações bateu na trave presta ajuda mas não é esse que está lá não vai salvar nem uma alma não? é isso é ABC é alfabetização do espiritismo capítulo 23 Kardec vai receber a informação dos espíritos e tem 252 que a maneira mais ele vai dizer assim que as imperfeições morais humanas são elas que dão aso elas permitem a ação dos espíritos maus dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atraindo os bons espíritos pela prática do bem então quando a gente vai fazer o bem quando a gente vem para a casa espírita para se espiritualizar para se melhorar para fazer a reforma para aprender quando a gente visita o enfermo quando a gente ajuda num trabalho social quando a gente vem trabalhar na mediúnica quem é que nos acompanha? os bons espíritos e a presença deles é que é capaz de afastar os espíritos atrasados Chico ia visitar os hospitais e as penitenciárias os manicômios e uma pessoa perguntou o seu Chico você deve ver muitos espíritos obsessores lá não é? nesses lugares ele disse não ao contrário porque os obsessores já que conseguiram o que eles queriam que era colocar a pessoa lá dentro vejo muitos espíritos nobres espíritos de mães de avós de avós que agradecem a minha visita e ora o meu favor eu chego lá na condição de necessitado e saio muito melhor do que quando cheguei então o maior beneficiado de quem pratica a caridade o trabalho no bem a prática do bem é a gente a gente não está fazendo um favor a gente está fazendo o nosso dever e somos os maiores beneficiados então vamos buscar a presença dos espíritos superiores através da prática do bem aí tem outra palestra só sobre auto perdão felicidade sem culpa uma hora e meia a gente está nesse assunto porque alguns casos de depressão era o meu caso são agravados por sentimento de culpa às vezes de vidas passadas então pessoas que são entre aspas muito boazinhas podem estar sofrendo de sentimento de culpa às vezes de inconsciência e o meu psicólogo disse Neno você tem um grave problema nesta vida porque você não sabe dizer não e era verdade eu não me amava sentimento de culpa inconsciente era advogado à época quando alguém me perguntava Nazareno você faz isso? faço e aquilo também Neno você pode fazer aquela coisa? claro porque não e ele me disse quando você chega no seu escritório e vê aquela pilha de pendências o seu inconsciente registra irresponsável você vai perder o prazo você coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros porque não escutou o psicólogo maior da humanidade que há dois mil anos já nos ensinava que o vosso dizer seja sim sim não é não porque tudo que ultrapassa dali vem do mal então era o que que tinha um problema? falta de auto amor porque eu não me perdoava e aí exagerava e aquilo também era uma carga a mais diminuindo a minha energia agravando o problema da depressão esse assunto é tão sério eu acho que a gente tem muita dificuldade de se amar que a gente montou um outro seminário só sobre auto amor felicidade e auto perdão estudar o que é o auto amor na visão de Emmanuel no livro o consolador muito importante porque o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas amar o próximo do mesmo modo que a gente deve se amar se eu não me perdoo eu não me amo e Jesus já falava sobre isso dizendo que o trabalhador que lança a mão da charrua que pega no arado e olha para trás não está apto não é digno do reino dos céus tem que deixar o passado passar errei me equivoquei trabalham no bem mas eu cometi um aborto na época você não tinha consciência não conhecia a doutrina espírita você foi pressionada pelo parceiro etc a sociedade hoje nos leva a uma vida de consumismo de materialismo de ganância de querer obrigar a gente a trabalhar fora a mulher sobretudo tem a ditadura a mulher tem que ser executiva tem que trabalhar fora além de trabalhar em casa e aí quanta pressão e a mulher às vezes forçada sem esclarecimento sem conhecimento das sequelas que o aborto pode provocar orgânicas físicas psicológicas e psiquiátricas e espirituais o que a gente tem que fazer? acolher como Jesus fazia mas também esclarecer como ele falava ele dizia eu também não te condeno para a mulher adúltera vá mas de futuro não tornes a pecar vai ensinar que a caridade cobra multidão de pecados como está na primeira epístola de Pedro 4.8 e para a mulher considerada pecadora na casa de Simão o fariseu ele ensina porque muito amou seus pecados foram perdoados então a gente pode reparar todo o nosso passado com o trabalho na PEM comete um aborto vamos defender a vida vamos ajudar gestantes carentes vamos amparar os orfanatos os abrigos de crianças pobres apadrinhar crianças órfãos na África 850 mil órfãos que os pais morreram de malária AIDS e da guerra civil na África Subsaariana o fraternidade não é médicos não é fraternidade sem fronteiras está lá ajudando com 50 reais você muda a vida de uma criança que vai ter alimento por um mês material didático e ajuda a pagar o professor dela 50 reais na África é muito dinheiro que a pobreza é absoluta lá que tem pobreza lá tem miséria absoluta ajudar as crianças engravidar novamente que maravilha se puder ter um filho que grande caridade que é a maternidade adotar enfim ajudar eu tenho um compromisso nessas áreas então eu ajudo financeiramente o movimento Brasil se aborta sou o trabalhador lá do Instituto Vida Bezerra de Menezes uma casa voltada para ajudar gestantes carentes as reuniões mediúnicas são para as mulheres que estão pensando em cometer aborto que a gente descobre pela internet a gente se passa de vendedor de remédio abortivo elas estão procurando nos sites e a gente fala olha eu tenho a solução para você aí ela manda um whatsapp a gente marca um encontro para mostrar a solução e a solução que a gente vai dar é o remédio do amor do amparo para ajudar aquela gestante ajudar essas instituições pronto mais de 60% desiste de cometer o aborto faz a caridade pelo menos no mínimo de doar a criança não precisa matar o estatuto da criança da adolescente prevê lá que a mãe que não quiser a criança não precisa matar não precisa colocar na lata de lixo entrega para adoção vai receber até amparo psicológico para isso é sigiloso a família não precisa ficar sabendo por que que ninguém divulga isso por que que o pessoal pró legalização do aborto não divulga isso porque eles estão recebendo dinheiro muitos para legalizar não são isentos muitos deles não são recebem dinheiro para isso quer estudar mais procure a palestra minha no youtube legalização do aborto mitos e verdades porque emano já falou contra a legalização não é contra o aborto a legalização do aborto tem mensagem de emano por francisco canto xavier no livro entender conversando da editora ídia que de araras além de outras informações então quanta coisa por que que está falando de aborto nazareno porque o aborto é uma das principais causas de depressão será que é melhor uma gestação de alguns meses evitar tirar a vida da criança entregar para adoção fazer a alegria de um casal que não consegue ter filhos criança recém-nascida é assim a adoção é assim rápido que difícil é criança grande negra doentinha recém-nascido não demora e aí a pessoa evita de ter muitos compromissos sequelas orgânicas e espirituais vai ganhar maior proteção contra o câncer de mama que é o câncer que mais atinge as mulheres que é engravidar no último mês de gestação quando o seio se prepara para produzir o leite as células se transformam é a maior proteção contra o câncer de mama tem médico recomendando a gente engravidar olha que coisa curiosa ela vai ter um grande benefício fazer a caridade para o bebê para ela e para um casal vai ter uma tripla caridade mas se puder ficar com a criança tanto melhor então vejam como tem coisas por trás então a mulher normalmente que pratica o aborto às vezes na hora não mas na menopausa é muito comum surgir a depressão além de alguns tipos de câncer estão associados etc não é o nosso foco hoje mas lembrar então do auto perdão e trabalhar no bem porque a caridade cobre uma multidão de pecados tem a palestra sobre a cura pelo amor e pela compaixão que a gente mostra todas as vantagens as virtudes da caridade a gente consegue estabelecer várias delas olha para pessoas que desenvolvem a compaixão tem pesquisa já demonstrando aquelas que fazem algum trabalho voluntário vivem quatro anos mais tem melhor pressão arterial reduz a quantidade de radicais livres a gente não envelhece tanto olha lá que legal fica jovem que nem o Divaldo 91 anos lá inteiraço que homem bacana até o cabelo não fica branco uma coisa impressionante shampoo né shampoo americano e aí a gente tem melhor saúde a gente faz a única coisa que Jesus pediu para a salvação porque no espiritismo tem salvação também ou tem evolução o que vocês acham o espiritismo tem salvação ou tem evolução os dois pessoal tem um capítulo do evangelho segundo o espiritismo chamado fora da caridade não há salvação porque ele mostra lá que o único critério que Jesus estabeleceu para a salvação qual foi? para separar os bodes das ovelhas quando o filho do homem retornar tive fome me deixe de comer tive sede me deixe de beber estava nu e me vestiste era estrangeiro era imigrante estava morrendo de fome na Venezuela a população já está perdendo quase 12 quilos em média todo mundo a população toda porque não tem o que comer o salário mínimo compra 2 quilos de arroz e não tem para vender não tem médio não tem remédio não tem nada está lá a fraternidade sem fronteiras em Boa Vista também ajudando era imigrante era estrangeiro e me acolheste estive preso ou enfermo e foste me visitar Jesus faz da caridade um único critério então não precisa ser espírita para salvar não precisa ser católico protestante ser batizado aceitar Jesus pagar o dízimo não precisa fazer o que ele pediu o que ele pediu? caridade e a caridade para o espiritismo não é só a caridade material é também a caridade moral elevar o evangelho elevar a esperança elevar a alegria é a indulgência para com as imperfeições ali é o perdão das ofensas é benevolência para com todos é ser bom para todos isso é caridade para o espiritismo quem é benevolente faz tudo bem para todos é o único critério para a salvação para ver quem vai continuar reencarnando na terra que vai se tornar um mundo muito melhor daqueles que emigrarão o único critério qual é? a caridade é por isso que a gente diz fora da caridade não há salvação aí tem mais além disso Jesus fala que tem recompensas o que é que ele diz? diz que a Pedro Marcos 10 28 a 30 quando Pedro pergunta Senhor o que será de nós? ele vai dizer Simão eu vos digo a verdade que tudo aquilo que renunciar na terra por amor de mim ou do meu evangelho o que é a gente renunciar por amor de Jesus ou do evangelho recebereis incêntuplo cem vezes mais desde agora com perseguições e no por vir no futuro a vida eterna o melhor investimento é trabalhar para Jesus cem vezes mais e o espírito da verdade reforça no capítulo 20 a mensagem dos obreiros do Senhor dizendo os espíritas receberão incêntuplo tudo aquilo que houverem esperado então tem recompensa é o único critério para a salvação melhora a longevidade a saúde a vida tudo tudo melhora com a caridade atrai os bons espíritos afasta os maus espíritos e quanta coisa maravilhosa não é? então quem quiser confere depois a palestra a cura pelo amor e pela compaixão depois tem uma palestra que a gente fala sobre doenças saúde tratamentos cirurgias espirituais olha lá esse caso agora desse médium que não é espírita ele se declara católico ele é espiritualista tem várias coisas na palestra de hoje de manhã e ontem à noite estão no facebook no meu facebook eu vou colocar no final é Nazareno Feitosa expostou espírito a gente faz uma análise do caso do nosso irmão em humanidade que merece as nossas orações também e a justiça terrena seja feita chamado João de Deus tá? depois tem a palestra Jesus e a alegria que é uma que eu gosto mais a gente vai falar só um trechozinho dela para a gente encerrar tá? depois a gente tem uma palestra chamada Jesus o maior psicólogo do mundo quando a gente vai estudar do evangelho o que é que tem de psicoterapia para a gente o maior psicólogo realmente é Jesus tem bons psicólogos mas há maus psicólogos também então a gente tem no evangelho o roteiro para a verdadeira felicidade depois a gente tem uma palestra sobre suicídio de verdades e mitos porque tem muita alguma informação desencontrada é importante a gente estudar esse assunto também muita gente tá vindo na casa espírita com um pai que cometeu o suicídio o filho a gente tem que parar de fazer esse terrorismo espiritual que a gente faz e em Kardec verificar direitinho todas as informações para esclarecer melhor as pessoas tá confiram depois e em todos os box ou cdzinho de mp3 ou pendrive a gente coloca também palestra sobre a reencarnação segundo a bíblia ciência e se a bíblia condena ou não o espiritismo tá bom então vamos ver hoje conceito de depressão não vou perder muito tempo com isso não tá principais causas perigos no diagnóstico depressivos famosos tratamentos da depressão e vamos terminar com um poema vocês sabem que é o mal do século aquela coisa toda e depressão pessoal não é preguiça não tá não é fraqueza não é moleza não é vagabundagem é uma doença e só sabe o que é depressão quem já passou por ela por mais que eu explique para vocês como é que é um episódio de depressão que eu tenho desde criança se você nunca teve você jamais vai entender é uma angústia tão grande a vida fica em preto e branco a gente perde a alegria de viver teve uma época que eu era representante comercial eu tinha que atender os telefones dos clientes para ganhar dinheiro para atender os clientes e quando a depressão batia em mim eu desligava todas as tomadas dos telefones tinha quatro ou cinco linhas no escritório deitava no sofazinho apagava as luzes e não conseguia atender um telefone uma angústia uma tristeza uma vontade de morrer de desaparecer a gente não quer sair não quer namorar não quer comer a gente quer desaparecer quer ficar dormindo a gente acha que é preguiça não é? muito cuidado porque em vez de não vamos quebrar a cama do depressivo não essa não é a melhor abordagem tem um psicólogo espírita do Paraná chamado Marlon Reikdal tem palestras dele no Youtube é um grande estudioso das obras de Joana de Angelis como tem aqui também em Rio Claro e outras cidades é Rio Claro Araras e Americana tem grupos de estudo de Joana de Angelis uma vez por mês autoconhecimento também muito bacana baseado nas obras da série psicológica ele é um grande estudioso também Marlon Reikdal e ele vai dizer que uma mãe trouxe uma pegada diferente diz que quando o filho estava com depressão foi o que ela fez o filho ficou lá no quarto trancado a mãe chegou lá e disse meu filho eu vou ficar aqui com você eu vou deitar do seu lado eu vou ficar sofrendo aqui junto com você meu filho eu não vou deixar você sozinho e aí ficou juntinho dele aí o menino não mãe não vamos fazer alguma coisa vamos tentar fazer vamos mãezinha vamos não é um um jeito diferente de abordar porque além de não reaja rapaz reaja a pessoa não consegue reagir é exatamente o problema ela não consegue reagir não é porque ela não quer então tem que ter um olhar de compaixão tem que estimular mas a gente fica estimulando a gente acaba a pessoa fica com um sentimento de culpa porque ela não consegue dar conta rapaz vamos sair vamos para a festa não adianta a pessoa não quer tem que a gente estudar o assunto em profundidade que a pessoa já fica triste já está com depressão vê a família cobrando estimulando e a gente não consegue reagir dá vontade de querer morrer e a depressão é a maior causa de suicídios no planeta temos crianças meus amigos tirando suas vidas 10, 12 14 anos com 10 anos de idade várias vezes eu subi nos muros da nossa casa para pular de cabeça porque as provas tendem a se repetir como eu já me suicidei antes vem novamente a tentação para cometer o suicídio então ter consciência disso e tem que tomar cuidado no diagnóstico porque ela pode ser confundida com outras doenças também por exemplo tem o transtorno afetivo bipolar o transtorno bipolar que os médicos estão descobrindo que é muito mais comum do que o que se achava antes antes ele achava que tinha muita depressão unipolar ou depressão maior a pessoa só tinha depressão hoje não vejo que a maioria de nós é bipolar é ciclotímico tem altos e baixos minha mãe não achava que eu tinha depressão porque tinha dia que eu estava muito bem estava eufórico cheio de energia a pessoa fica muito falante fica muito entusiasmada tem muita coragem gasta muito dinheiro à toa tem sonhos às vezes megalomaníacos né vontade projetos viram super homem eu nunca experimentei cocaína mas eu tenho a impressão que é a mesma sensação a gente fica turbinado assim o pensamento acelerado muita força muita disposição é o transtorno bipolar e aí de repente cai naquela depressão mais profunda então cuidado porque a medicação é diferente se você der um antidepressivo para mim eu posso ter um surto de mania de euforia não posso tomar antidepressivo adoraria poder tomar antidepressivo depressivo antidepressivo emagrece olha que maravilha combate a ansiedade um bocado de coisa que eu tenho queria tanto não posso a medicação é um estabilizador de humor que é muito eficiente você toma de manhã de noite você já está melhor quando você acerta o remédio porque tem que testar vários porque cada pessoa é diferente hoje temos dezenas de remédios diferentes um ator na serotonina outro na dopamina outro na noradrenalina outro em duas ao mesmo tempo temos um grande benefício da ciência hoje em dia para nos ajudar e cerca de 90% dos suicidas poderiam ser diagnosticados com transtorno mental muitas deles a maioria depressão e transtorno bipolar tinha tratamento mas o orgulho a nossa indiferença a nossa não aceita a negação a gente nega não, não tenho depressão não, não tenho não sou alcoólatra não e aí a gente não busca o tratamento não anemia profunda anemia pode a falta do ferro pode deixar a pessoa franca abatida ela está com um problema de absorção de ferro tem que investigar questões hormonais o T3 o T4 o TSH como é que está o hipotiroidismo deixa a gente mais lento mais desanimado mesmo vejam que as mulheres oscilam muito o seu humor não é na gravidez a depressão pré-parto ou pós-parto é muito comum porque os hormônios oscilam muito todos os meses elas passam por um episódio que deixa a gente os maridos muito constrangidos porque a gente não tem nada a ver com aquilo elas ficam diferentes todo mês não é uma tal de TPM até o gato sabe quando a patroa está naqueles dias ele nem chega perto e uma amiga minha perguntou nem você sabe o que é TPM não é tensão pré-menstrual não ela disse não TPM significa tenha pena de mim você jura que ela está obsediada que tem um obsessor não é são hormônios como é que estão seus hormônios como é que está a progesterona a testosterona no homem que depois dos 40 começa a cair será que não vale a pena verificar e suplementar eu uso um remedinho fitoterápico para melhorar a testosterona bacana é meu urologista que passou para ajudar a engravidar com mais facilidade também falta de vitamina B12 ou excesso pode provocar problemas psiquiátricos também inclusive a depressão verminose grave você está fazendo uma quimioterapia uma radioterapia etc problema de câncer alguns falam do glúten eu tirei o glúten não fez diferença nenhuma para mim mas a gente fica mais elegante diminuindo o carboidrato perdi 10 quilos diminuindo o carboidrato quando a gente deixa as drogas também é comum ficar com depressão então às vezes precisa de um remedinho para ajudar a abandoná-las as questões climáticas aqueles invernos muito prolongados tudo isso interfere as estações do ano mexem com a gente não é e a gente tem aqui no Brasil esse irmão sol com tanta pujança que maravilha que é eu tenho uma irmã que mora na Dinamarca outra na Califórnia não sei se você sabe nós os cearenses nós temos um plano de dominar o mundo é uma coisa extraordinária onde você for tem cearense e lá na Dinamarca tem época que o sol quase não se levanta depressão grave naqueles países riquíssimos no Japão na Suíça na Suécia na Noruega muito suicídio porque a riqueza não traz felicidade consequência de aborto já falamos aqui um pouquinho mediunidade obsessão também já falamos tem dois tipos principais quando tem um motivo a reativa o exógeno a pessoa está desempregada quando cessa o motivo a causa cessa também efeito ela é ruim mas vai passar perda de um ente querido enfim desemprego etc e ter não reativa tem pessoa que já traz a depressão como programação reencarnatória no meu caso ou como expiação como purificação que é muito bom liquidar todas as contas é uma sequela de uma lei de causa e efeito ou não é uma prova que você está passando para você dar um salto na sua evolução espiritual como deu Francisco de Assis não é? pode provocar o alcoolismo quantas pessoas vão beber porque tem problemas de depressão não é? usa outras drogas quanta gente vai para a cocaína para o crack porque tem tristeza e usa o álcool a cocaína para ficar alegre são as comorbidades a maioria das dependências químicas tem uma doença do lado e normalmente é uma depressão não adianta mandar uma pessoa para uma clínica de desintoxicação se a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo e as vezes é um transtorno bipolar uma depressão a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada vai para o cigarro que acalma vai para a macunha também que acalma e não consegue largar porque tem uma doença por trás tem que tratar a comorbidade tem vários motivos outros então investigar essas questões todas alergias diminui a imunidade e eu descobri que aqueles poetas chamados românticos aqueles pintores aqueles músicos não eram românticos não pessoal sabe o que eles eram? depressivos mas não tinha a palavra depressão então é chamado de quê? de romântico então eu não digo mais que entra em depressão eu entro em reflexão que é mais chique não é mais otimista como diz Dival Dival também teve depressão e eu então digo que estou romântico por alguns dias mas tudo passa isso também vai passar não é mais bacana dizer que está romântico então a partir de hoje vocês não tem mais depressão vocês ficam românticos não é? vamos fazer dança de salão que maravilha a Cláudia e o Valdinei estão lá fazendo dança de salão vai ser uma maravilha é ótimo dança de salão é maravilhoso a gente tem que fazer atividade física só que a musculação é chata é monótono não é? não é todo mundo que tem vocação para aquilo tem várias pessoas que quando se separam vão fazer dança vão aprender a dançar forrozinho dançar não é? boleiro etc aquelas músicas bacanas e a pessoa além de fazer atividade física encontrar o que lhe dá prazer faz amigos eu tenho um vizinho que era depressivo eles nas dariam a separação me levou para a dança e hoje eu digo que eu sou duas pessoas uma antes e depois de começar a dançar hoje eu já sou monitor já sou um professorzinho lá voluntário domino cinco passos e se deixar o dançar a noite inteira que maravilha que é porque a atividade física produz endorfinas produz antidepressivos naturais o corpo produz antidepressivo mas a gente fica direto no computador no celular na televisão no birô sentado não tem que nosso corpo não foi feito pra isso não foi feito pra atividade física não é? milhares de anos disso então pode levar também ao suicídio e vamos ver alguns depressivos famosos que rapidamente olha sócrates e platão tinham melancolia diz aristóteles shakes primogênio da damaturgia abrão lincoln o mais extraordinário presidente dos estados unidos da américa típico bipolar santos dumont leon tostoi com qi de 190 depressivo virginia wolf edgar lampoi freud nem freud explica olha lá e um que também revela que teve depressão beethoven francisco de assis já falamos grande a grande alma vai confessar nossas biografias que também teve depressão padre marcelo rosse mary monro a mulher é uma das mulheres mais belas que já existiu no auge da beleza da fama desencarna vítima de mistura de remédios e de álcool elvis presse o homem era lindo pessoal tem que tirar o chapéu para ver esse pé bonitão dançarino uma voz encantadora fica gordo e depois desencarna mistura no álcool e barbitúricos por causa da depressão charles chaplin humoristas jim carrey também humorista também robin williams que vai para o álcool por causa da depressão e da depressão para o suicídio tem pessoas que brincam muito são muito piadistas porque no fundo tem uma depressão estão mascarando a depressão eu tenho um amigo que é assim conta muito não para de contar piada é depressão que ele tem na verdade napoleon bonaparte rand christian henderson orelos balzac scott fitzgerald ernest esses pintores é tudo deve parecer mark twain o sting o gordon samuel da banda mozart vicente van gogh tchaikovsky vitor ugo western church o fernando pessoa a criadora da série harry potter a jk rowling e até o brad pitt teve depressão pessoal se o brad pitt teve depressão eu também posso ter depressão ainda mais eu que pareço tanto com ele então pessoal está na moda de depressão não fique estressado de você estar romântico mas tudo passa isso também vai passar eu estou descuidando do horário aqui eu não marquei o despertadorzinho não temos mais quantos minutinhos? meia hora? então vamos lá obrigado vamos em frente tem muita coisa para falar aqui acabei apertando o que eu não devia aqui bom pessoal então tem causas orgânicas então tem deficiência desses neurotransmitores que a gente falou tem que fazer atividade física tem gente que entra em fadiga por causa do transtorno bipolar depois de uma de uma crise de mania de euforia ela está com o corpo exausto é esgotada física e mentalmente aí ela está ela fica arrasada mas arrasada porque não é que está com depressão ela está com fadiga do episódio de euforia prova de ação reencarnatória pode ser uma prova ou expiação que a gente precisava passar os pensamentos as emoções os sentimentos que ativam a epigenética descobriram que a genética influencia muita coisa mas por que aquele espírito reencarnou naquela família que tem aqueles genes e por que aquela pessoa que tem aqueles genes não ativou aquele gene porque tem os fatores que ativam ou desativam os genes e é principalmente o pensamento dizem esses espíritos leiam pensamento e vida leiam a série André Luiz que começa com o livro Nosso Lar para entender mais sobre o pensamento a gente tem um seminário também completo só sobre o poder do pensamento o poder da vontade o poder das palavras o poder da fé o poder da prece psicológicas estão conflitos traumas fobias culpas mágoas apego as coisas materiais abortos etc já falamos aqui da sensibilidade aos espíritos espirituais sociais também também muita coisa a ditadura da mídia que ressalta riqueza o beleza o poder a juventude a gente acha que só vai ser feliz que tiver essas coisas e não é verdade quantos homens e mulheres belíssimos ricos que cometeram suicídio saudade de regiões espirituais mais felizes está lá no evangelho segundo o espiritismo mostrando que aqui realmente meu reino não é deste mundo Jesus deixou muito claro para a gente isso no mundo tereis aflições mas tem de boa anima eu venci o mundo ele fala que aqui não é a nossa casa aqui é um lugar para a gente se turbinar assim a nossa o nosso espírito se purificar porque a doença diz André Luiz ela funciona como um dreno energético expulsando muitas desarmonias do corpo espiritual do corpo celestial como ensina Paulo nas suas epístolas que é o perispírito ele vai dizer no livro Entre a Terra e o Céu que a encarnação no corpo físico funciona como um carvão milagroso uma esponja um filtro absorvendo as desarmonias que a gente trouxe do perispírito a gente estava com o perispírito bem bagunçadinho sofrendo no mundo espiritual chega aqui a doença vai purificando colocando para fora e a gente chega lá muito melhor na nossa verdadeira casa na nossa verdadeira família que é a família espiritual a vida na Terra é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos então a gente tem essa consciência que as vezes cura tem toda religião toda parte da igreja católica protestante o centro espírita porque que tem gente que vai para todo lugar e não fica curado porque as vezes a doença já é o seu próprio tratamento para ajudar a gente a ter mais humildade para a gente buscar se espiritualizar para nos reeducar para dizer com um alerta olha esse caminho não é o melhor então a doença vai nos purificando nos ajudando tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor Paulo ensina de tudo dar graças de tudo a gente agradecer ambientais e aposentadoria eu já trabalhei no INSS você sabe qual é a principal consequência da aposentadoria? depressão a gente fica louco para se aposentar quando aposenta fica em casa olhando para as paredes o que acontece? depressão é uma das maiores causas de depressão é a aposentadoria então se tiverem que mexer na reforma da previdência parece que tem que mexer mesmo ninguém sabe direito mas do jeito que está tem que fazer alguma coisa todos os países do mundo mudaram colocaram para mais distante não vamos ficar tão revoltados não porque tudo é para o nosso bem trabalho é terapia para a gente se for para a gente aposentar é para a gente vir para a casa espírita aqui para ajudar o Pascoal a Márcia a turma toda aqui trabalhar no bem é para ter mais hora livre para a gente se dedicar mais a nossa espiritualização para a gente estudar para a gente se dedicar não vamos ficar revoltados não tá? e o pior a pessoa depois que aposenta ainda vira jaquetu você sabe o que é jaquetu? já que tu está aí à toa sem fazer nada vai pegar as crianças na escola já que tu está aí vai aposentado vai comprar os remédios na farmácia a gente vira motorista da família então depressão aposentadoria não vai trazer ele que vai trazer mais horas vagas e a gente fica lá às vezes dormindo aquela preguiça exagerada então nada disso então quais são os tratamentos tradicionais medicamentos então tem dois tipos principais os antidepressivos para quem é depressivo e tem os estabilizadores de humor para quem é bipolar tá certo? bom nazareno mas tem os ansiolíticos os ansiolíticos não são para depressão são para ansiedade os remédios para depressão eles não têm tarja preta o remédio para ansiedade os calmantes é que provocam uma dependência pequenininha que eles tem exigem a prescrição médica e ele tem tarja preta tá? os estabilizadores de humor não tem tarja preta não provocam dependência antidepressivo não provocam dependência os da ansiedade que sim mas na verdade eu fui para o psiquiatra e ele me passou um remédio de tarja preta por quê? porque você não estava dormindo bem então ele pode passar ali um mês 60 dias no máximo para você dormir bem é importante a gente dormir bem para a saúde mas não é para ficar usando sempre e tem gente viciada em calmantes tem gente que toma calmante todo dia para dormir não é calmante não é para dormir é para a ansiedade tem que combater a ansiedade de outra maneira e o que acontece a pessoa fica com mais depressão porque o calmante ele provoca um pouquinho de depressão ele é para diminuir para a gente ficar mais desanimadinho mesmo às vezes quando você é bipolar você pode usar o calmante como SOS ali mas o ideal é ter um estabilizador de humor que você use e que mantenha você bem tá? então se for o transtorno bipolar são estabilizadores tem que fazer atividade física pessoal psicoterapia é uma grande ferramenta para autoconhecimento a gente sabe como é importante o autoconhecimento tem eletroconvulsoterapia eletrochoque nas arenas não é coisa de tortura não coisa do passado é não pessoal é um tratamento muito eficaz aliás nos casos de depressão muito grave se a depressão for muito grave o médico deve receitar o eletrochoque você não sente você é sedado tá? a gente não sabe como é que aquilo funciona direito a pessoa fica sedada direitinho leva aquele choque que nem quando a gente não tá morrendo de coração não tem que tomar um choque pra ressustar aquele lá todo mundo quer tomar né? por que que o outro a gente não quer? eu não sei como é que funciona mas eu acho que dá um choque no obsessor o obsessor sai correndo com aquele choque funciona eu nunca tomei mas eu sou doido pra tomar que se pudesse resolver com um choquezinho que maravilha eu botava o dedo na tomada não era não? então tem lá tem livros da Associação Médica Espírita do Brasil recomendando a eletroconvulsoterapia no caso de depressão graves tá? estimulação intracraniana esse aqui tem mais pesquisa precisa de mais pesquisa uma alimentação saudável rica em triptofano aquela coisa toda vocês encontram na internet várias informações sobre isso evitar as drogas depressoras o álcool não é uma droga estimulante como a cocaína como a cafeína não ele é uma droga depressora do sistema nervoso central só que ele mexe na censura aí a gente fica mais permissivo a gente fica mais permissivo e começa a ficar gaiato começa a fazer bobagem dirige alcoolizado o álcool está por trás de todos os crimes praticamente eu sou policial trabalho na polícia federal eu vou desconectar aqui o cabo esse cabo aqui está tem que soltar lá é só tirar os cabos lá a obsessão eletrônica de novo então vamos lá é para chamar a atenção o álcool é um problema muito grave pessoal não é preciso ser abstemico completamente não mas precisamos reduzir muito o consumo de álcool porque quando a gente vai investigar nas investigações dos crimes suicídio tem álcool envolvido homicídio álcool envolvido a pessoa estava alcoolizada briga que terminou em confusão álcool violência doméstica álcool estupros a pessoa estava alcoolizada acidentes automobilísticos o álcool mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas a gente morre de medo do crack o álcool é muito pior do que as outras então cuidado se puder não beber melhor ainda não melhor ainda então evitar porque ele não provoca euforia ele provoca permissividade depois a gente fica anestesiado sedado dá sono e no outro dia a gente fica mal humorado é a ressaca porque ele é uma droga depressora só que a pessoa diz nazarina remédio de psiqueta é corpador eu vou tomar não tem remédio desse que provoca dependência já falamos que o que provoca é só o calmante e tem remédio desse que engorda alguns estabilizadores poucos estabilizadores de humor engordam é verdade tem um pouquinho mais de líquido mas você fica tão bem que aí você não vai pro chocolate porque quantas vezes você vai pro chocolate pro açúcar pro doce porque está depressivo e aí quando come o chocolate o açúcar libera dopamina você fica você fica comendo mais então o remédio vai ajudar você a evitar isso né aí o seu espírito não precisa disso não rapaz bom então quando você for fazer uma cirurgia diga pro médico você não quer anestesia não toma mais antibiótico vacina nada porque você é espírito não precisa dessas coisas não é então não é isso será que não é orgulho nosso que diria Chico Xavier pessoal Chico que sempre foi muito obediente aos médicos que José Arigão um grande médium de cura médium de curadores como estuda Kardec Livro dos Médiuns ofereceu procurar a visão dele que doía muito sofria muito com a visão e ele não aceitou obedecia respeitava muito a medicina e perguntaram pra Emmanuel está no livro Chico Xavier em Goiânia vamos ver o que Emmanuel respondeu sobre esse assunto perguntaram os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado feito pela psiquiatria aos doentes mentais que ela recorre resposta amigos nossos da vida maior exprimindo-se comumente sobre o assunto asseveram que a psiquiatria então remédio mesmo tanto quanto a psicologia a psicoterapia quanto a análise que a linha de Freud ou seus seguidores também é psicoterapia são caminhos da ciência proporcionados a nós outros na humanidade para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem afirma que o progresso na psiquiatria seja na criação de ansiolíticos dos calmantes ou neurolépticos dos estabilizadores de humor dos antipsicóticos dos antidepressivos para o alívio ou cura das enfermidades da mente é muito grande e compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido então pessoal se tem remédio para a pessoa que tem diabetes não tem que usar insulina quem tem pressão alta não tem que claro cuidar da dieta emagrecer mas também não tem que tomar a medicação minha esposa ela tem problema de pressão ela tem problema de depressão alta e eu tenho problema de depressão vejam não é então diabetes pessoal tem pessoas que quando o mestre tomar um remédio vão dizer assim doutor se eu soubesse que esse remédio era tão bom eu tinha tomado isso há 20 anos atrás e se for necessário eu tomo o resto da minha vida o problema é que o médico fica com medo da pessoa cometer suicídio o que ele faz? uma dosagem mais forte para a pessoa ficar ali mais controlada mas depois que ele vê que a pessoa está bem que a pessoa se diz espírita que não pensa em suicídio etc ele começa a confiar no paciente porque se ele cometer suicídio é responsabilidade do médico então ele precisa ter cautela e tem doutor não está funcionando vamos mudar mude, mude eu mudei vários eu experimentei vários quando um médico que nem era a minha médica mesmo quando outro médico eu consultei acertou um que foi assim na lata então eu agradeço a Deus porque tem a medicação pessoal e eu fui eu fiz um tratamento espiritual lá em Fortaleza e fiquei tão bem depois do tratamento espiritual da desobsessão quando eu me tornei espírita que a minha psiquiatra disse não vamos tirar o remédio você está ótimo a psiquiatra é espírita e eu passei quatro anos muito bem foi quando eu inclusive mudei para Brasília passaram-me nesse concurso e tal aí eu fui morar em Brasília e comecei a ficar romântico de novo isso não tinha ficado bom isso agora de tratamento espiritual não funciona não é claro que estava longe da família dos amigos tive que terminar um namoro longe das praias como é bom as praias desse nosso Brasil do planeta inteiro da Austrália pena que lá tem tubarão mas tem as praias lindas não é? etc então vejam quanta coisa linda aquele irmão só e aí a gente poder comecei a ficar romântico em Brasília aí eu estava lá me queixando o espírito Samuel eu disse meu filho o que é que você tem? Samuel eu fiz o tratamento espiritual mas estou tendo depressão de novo será que o tratamento espiritual não funciona? disse meu filho é porque Deus jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar naquela época em Fortaleza foram atendidos alguns dos espíritos que você prejudicou mas não foram todos não meu filho seus compromissos são muito grandes e agora que a gente viu que você estava melhor que você estava mais fortinho a gente se manda vir mais uma turma da agora e vão buscar o tratamento médico o tratamento espiritual qual o problema? e aí eu fui lá eu fui na psiquiatra ela quer me dar um remédio bem fraquinho eu disse não doutor esse eu não quero não eu quero mais forte ela disse mas por que que eu quero ter mais energia quero ter mais alegria doutora porque se eu ficar lá em casa pensando na morte da bezerra como é que eu vou resolver meus problemas se a caridade é que cobra a multidão de pecados e aí a gente continua usando que maravilha que bom que a gente tem experimente se você tem um problema da depressão como vai ser bom então a gente tem que combater as causas são muitas causas como a gente viu aqui mas enquanto a gente não resolve devemos aliviar os efeitos então o remédio melhora os relacionamentos quantos casamentos destruídos por causa de uma depressão ajuda a retornar o trabalho que é fundamental para a gente para a nossa terapia ajuda a gente a ter motivação para uma atividade física para fazer uma caminhada para fazer alguma coisa e para trabalhar no bem porque a caridade é que cobra a multidão de pecados e o espírito são mais nazareno o remédio ajuda até na influência dos espíritos porque quando você está naquele padrão vibratório negativo de pensamento de desânimo de morte de sofrimento de tristeza você sintoniza com espíritos semelhantes pela lei da afinidade quando você toma o remédio e ele melhora você começa a nutrir sentimentos de amor de esperança de alegria de caridade de perdão de boa vontade a gente sai daquela sintonia negativa então o remédio pode ajudar até na questão espiritual o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico não é não são coisas excludentes não é e se tem algum remédio que engorda o que é melhor um fofinho feliz ou uma gristela triste não é melhor um fofinho feliz você conhece algum gordinho triste todo gordinho é feliz é simpático não é mas os magricela tudo tristinho aquela coisa triste não é qual o problema não tem nenhum problema então agora se for usar o remédio cuidado com antibiótico porque eles interferem na absorção corticoides laxantes diarreias diuretes o álcool pode potencializar ou suprimir o nível do remédio no sangue tá então lembrar de tudo isso lembrar então do tratamento médico do tratamento espiritual psicológico atividade física as terapias complementares tem algumas que podem ajudar o yoga eu tô fazendo yoga olha que legal muito bom pra circular melhor energia pra você aprender a respirar absorver melhor a energia que os orientais chamam de prana tanta coisa bacana né você funciona é muito importante a atividade física e como é que é na doutrina espírita o amor e o auto amor o conhecimento que liberta o autoconhecimento também que é muito importante pra nós a aceitação diferentemente da negação desenvolver a humildade em vez do perfeccionismo da hipocrisia a reforma íntima não é que Jesus falava tanto ele dizia arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo e quando a gente vai ver em grego hoje tem as traduções em grego tá lá metanoia metanoia significa mudança de mente reforma íntima como é importante pra gente né a reforma íntima estudar o evangelho segundo espiritismo em pequenos grupos tem várias casas que fazem isso tratamento com passes água magnetizada a desobsessão que a casa espírita pode nos oferecer Kardec no livro dos médios diz que os casos de subjugação a pessoa normalmente tem carência de fluidos vitais e a presença de um bom magnetizador pode ajudá-la então tratamento com passes pra nos ajudar também praticar a caridade o perdão e o auto perdão culto do evangelho lá leituras edificantes então assistir palestras seminários vídeos eu vou escutando palestras coloco no carro no cd de mp3 no pendrive no celular tô sempre nas horas vagas escutando palestra olha o obsessor pra andar comigo vai escutar do palestra vai aprender espiritismo não é? então ocupar sendo bem as cirurgias espirituais há controvérsias mas podem ajudar recidivas recomeçar o tratamento desenvolver a fé no futuro e a resignação e pedir pra trocar a doença por trabalho no bem olha que coisa bacana a gente pode pedir pra trocar a doença por trabalho no bem tinha uma senhora a mãe da Célia Diniz que ela foi tomar uns comprimidos chamado cibaleno não sei se é do tempo de vocês vocês conhecem cibalena? e deu uma reação alérgica ela ficou em carne viva não tinha tratamento à época e o Chico como morava perto da casa dela quando chegava do trabalho passava lá e aplicava a paz e foi curando foi limpando tudinho de ele ir lá e aí chegou um dia que ele já tinha limpado tudo tinha ficado só uma manchinha aí Chico parou de ir aí ela disse ficou uma manchinha eu tenho que ir lá falar com o Chico foi lá e conversou Chico você não podia terminar porque ficou uma manchinha aqui no rosto aí ele disse fulana os espíritos amigos pediram pra deixar essa manchinha no rosto pra que toda vez que você olha no espelho você lembre que você pediu pra trocar uma lepra nesta vida por trabalho no bem você ia ter ranceníase e prometeu combinou com os espíritos pra trocar por trabalho no bem toda vez que ela olhava no espelho via a manchinha trabalhava mais porque anjo a gente não vai virar nessa encarnação mas trabalhar muito a gente pode e quanto maior a dificuldade maior o mérito da ação diz a questão 646 de livros de espíritos Deus valoriza muito mais o pobre que reparte o único pedaço de pão que possui do que o rico que dá apenas o que lhe sobra Jesus já vos ensinou isso na passagem do óbulo da viúva pobre e cultivar amigos colocar os talentos para multiplicar brilha a vossa luz está aí a melhor maneira de afastar os maus espíritos e pra gente encerrar vamos lembrar só de uma pessoa que contar uma historinha vocês conhecem a história de Jerônimo Mendon o gigante deitado Jerônimo para a gente concluir o gigante deitado era um jovem atlético saudável chamado Jerônimo Mendon da cidade de Ituitaba Minas Gerais e ele adorava aqueles filmes do Tarzão o rei das selvas ele é contemporâneo de Chico Xavier adorava filme e tal e ele era muito forte jogava futebol era aquela coisa extraordinária quando ele chegava em casa diante do espelho depois de assistir o filme do Tarzão ele então batia no peito e dizia e Tarzão ele se achava o Tarzão e pra sua felicidade ele se tornou espírita e um dia participando de uma reunião mediúnica um espírito se comunicou através de um médium e disse eu trago uma mensagem para um tal de Tarzão ele vestia que é comigo meu filho agarre-se no cipó verde da esperança e da fé porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento e não vai ser fácil meu filho ele se prepara depois de alguns meses ele vai assistir aquele filme e o vento levou quatro horas de duração ele assiste em pé não tinha cadeira para sentar e quando ele sai tem que sair carregado pelos amigos porque ele não conseguia mais andar mais tarde ele vai brincar dizer que o vento levou até as pernas dele porque ele vai para muletas depois para a cadeira de rodas depois para uma cama e vai ficar completamente paralisado do pescoço para baixo um dos olhos adoece tem que ser extraído e coloca uma prótese seis meses depois o outro olho também se apaga e Jerônimo vai ficar completamente cego paralítico e preso a uma cama sentindo dores terríveis no peito tinham que colocar um peso para aliviar um pouco e você sabe o que esse homem fez? caiu em depressão revoltou-se contra Jesus não fundou três casas espíritas um abrigo para trezentas crianças carentes e para ajudar as casas ele dava palestras viajava o Brasil inteiro numa Kombi num calor danado sem nenhum conforto gravava fitas cassete LPs dando palestras declamava poemas e me evitava a voz de Divaldo Pereira Franco as pessoas é Divaldo que está aí e ele sorria contava piadas singelas ele apesar de doente é quem levava alegria de ver para as pessoas uma vez ele foi dar uma entrevista numa rádio e o repórter perguntou senhor Jerônimo o que seria felicidade para o senhor? não, não é para as suas crianças não, para o senhor o que seria felicidade? ah meu filho eu acho que felicidade para mim seria poder me virar pelo menos uma vez de lado assim na cama mas eu não consigo uma pessoa uma senhora que estava pensando em cometer o suicídio ligou para a rádio e disse hoje eu iria me matar depois, depois do que esse homem falou eu não posso mais fazer isso e como ele tinha insônia ele era médium sabia porque estava passando por aquela expiação muito difícil mas estava querendo quitar todos os seus débitos logo, não é? bom é a gente quitar tudo como Jesus pede apressa-te para pagar o que deves tem que apressar para liquidar tudo logo aí adaptaram um telefone ao seu ouvido porque ele então varava as madrugadas atendendo as pessoas depressivas as pessoas desesperadas e ele como se fosse uma espécie de CVV de centro de valorização da vida falando da alegria de ver das belezas do evangelho das claridades do reino dos céus falando da doutrina espírita um dia ele foi convidado para dar uma palestra chegou no centro o presidente gerou é melhor a gente cancelar a palestra mas por que? eu estou aqui para fazer a palestra é que eu esqueci de lhe avisar que o auditório é no segundo piso você sabe a gente não tem recurso as pessoas não ajudam a gente não tem rampa não tem elevador o único acesso é uma escada em espiral para levar você para lá nós vamos ter que inclinar a sua cama você pode escorregar pode cair e pode se machucar é melhor a gente cancelar a palestra e ele segue vai brincar eu não quero nem ver e faz a palestra outra vez ele está com sua mãe e sua mãe Gerônio meu filho eu tenho sete filhos você é o único meu filho que é aleijado você é o único eu não vejo você não para em casa e adorava estar com os amigos como é bom estar com os amigos não é? outra vez ele estava no cinema apesar de não enxergar ele queria estar com os amigos como é bom estar entre companheiros de ideal e ele então era quem levava alegria estava lá com a turma colocaram a cama dele na frente depois começou o filme apagaram as luzes estava tudo escuro e uma jovem chegou atrasada veio correndo não viu a cama dele tropeçou e aí se levantou indignada mas não é possível todo lugar que eu vou está esse aleijado se eu vou para jogo de futebol lá está ele se eu vou para tal lugar também até que no cinema isso é um absurdo e qual a resposta dele que já conhecia a doutrina espírita é minha filha mas também você não para em casa e aí encantava as multidões deu palestras em muitos lugares não adaptava um telefone um microfone ele dava palestras e quando desencarnou ainda continuou fazendo graça só viveu 50 anos foi o necessário libertou-se quitou sua dívida e aparece a Divaldo Pereira Franco Divaldo é médio-vidente e ainda vai fazer piadinha com a Divaldo Divaldo porque o apelido dele era gigante deitado e ele vai dizer todo saudável enxergando perfeito vai dizer Divaldo o gigante está de pé estava lá luminoso feliz da vida e você quer saber de uma coisa Divaldo eu era muito melhor do que você nas suas palestras porque você depois que fazia suas palestras muita gente aplaudia de pé é verdade muita gente aplaudia de pé mas eu era muito melhor mas eu era muito melhor Divaldo porque depois que eu terminava minhas palestras eu saia carregado pela multidão tinha que sair carregado vejam meus amigos o que essa doutrina é capaz de fazer com os nossos corações levar esperança levar consolo levar fé conhecimento que liberta para todos nós porque não está escrito vós sois Deus está lá no salmo 82 vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós Jesus acrescenta podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser diz vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilha a vossa luz e resplandeça as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus e quando vocês estiverem preocupados aflitos perguntando onde está Deus vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso do livro do mesmo título onde está Deus onde está Deus pergunta o cientista ninguém ouviu jamais quem ele é responde as pressas o materialista Deus é somente uma invenção da fé o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do criador consiste mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo puça o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito percebo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvante precinto Deus na dor que nos irmana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente percebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração muito obrigado meus amigos que Deus nos abençoe parabéns para vocês que aguentaram bravamente até agora não é no horário tradicional de concluir e aí